E provavelmente nenhuma relação Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui fala com o Cesar Robe E estamos de volta aqui, seguindo o Lego Marvel Super Heroes 2 Para liberar mais personagens E o personagem que eu vou liberar agora galera Ahn... deixa eu só salvar esse transeunte aqui Se eu tiver que ouvir mais zoom desses anúncios no game Ahn... vou fazer alguma coisa Grato, eu vou tomar um banho quente Então vai meu filho Ahn... vou fazer uma corridinha Porque essa corridinha aqui libera o... Querido soldado invernal Então eu vou selecionar aqui o... Viro fantasma Vou ver a grade de veículos E vou sumorar um Vou comprar esse daqui né E vou sumorar um carro Um... treinamento questionável Na montanha agora pô Deve ser algum tipo de arte marcial antiga Ou algo assim Gostaria que aquela bola de fogo gigante No prédio da Kronos fosse real Daí ela derreteria toda essa neve É claro que depois Teremos que lidar com uma bola de fogo gigante Ahn... Ahn... uma van... Ahn... não sabia Sério Ficou sério Tá merda Eu vou te falar hein bicho Sacanagem hein Não sinto meu rosto Aquela ali é tipo uma van né Aqui né... vamos ver Vamos ver se... O cara me zoou Filha de uma puta O Iron Man Eu saio do carro Filha da puta Mentira que eu vou ter que achar uma van Vou ter que roubar uma van Vem Alguma coisa aconteceu na caverna Aquela voz desencarnada Não está mais gritando comigo quando eu faço Notei um crime acontecendo na sua área Se você estiver livre Tem moto mas... quem que é a personagem? Ah... personagem escuto Não quero Vem lá van Parece que algo grandioso estava acontecendo No topo da mansão dos vingadores Hoje mais cedo Será que teve alguma coisa a ver E aí galera Onde que eu arranjava van? Não Não Mentira Vem lá Eu só quero liberar personagem gente Não é que a caverna dos dragões Tinha mesmo um dragão real dentro? Alguém se derre uma peça azul Não é que não Não é que não Tem van nenhuma que não Algum tipo de exposição rolando naquele edifício destruído Cara, eu não entendo esse tipo de arte chique Porra Galera, acho que vai dar ruim aqui hein? Não achei uma van Acho que vou me mudar para Wakanda Acho que vou me mudar para Wakanda Me mata aí Me mata aí Me mata aí Vamos ver o seguinte Tem uma corrida aqui que é... libera o visão Aqui ó É uma corrida aérea Eu odeio corrida aérea Mas tudo bem Vamos lá E é um pouco Sim Vamos lá O que é isso? Ai, a buga é a bagulha, cadê? Ah, mentira, vocês viram que bugou o bagulho, é por isso que eu não gosto de corrida É muito bugado esse bagulho, na moral, esse jogo tem muito bug Tipo esse, que você passa e o bagulho não computa Notei um crime acontecendo na sua área, se você estiver livre E aí Ah! Não! Puta merda! Por isso que eu falo galera, eu odeio fazer corrida neste jogo porque é muito bugado essa merda Porra, na moral velho Filha da puta, pega essa porra, seu diabo Vai de novo, vai Porra, vai te fuder, viu mano Porra, game, vai tomar no cu hein Porra, game, vai Porra, game, vai Porra, game, vai Porra, game, vai Socorro! Olha lá o termo aqui, eu estou na metade ainda Eu nem vi se estava chegando ou não Bem provável Bem provável De onde foi que isso saiu? Aleluia Fiquem longe dos preciosos prisioneiros de Kang Eles são muito especiais Qualquer um pego até mesmo olhando pra eles Terá a pena duplicado Isso inclui os aspirantes a heróis Sei que vocês podem me ouvir Deixa eu liberar a visão Deixa eu liberar a visão Deixa eu liberar a visão Segurado ele solta um raião Pelo zóio Vamos ver se a gente tem mais Um Thor meio zoado Parece um Homem-Aranha O Loki Ah, libera o Loki aí Onde que é a corrida, né? Eu só preciso de um... Um bot aqui Um bot não Tipo um jet ski Serviço daqui? Mas vai que eu libero mais... Eu libero mais... Mais barca, essas porra Mais veículos Eu não sei Não quero liberar não, viado Eu vou ter que pesquisar, galera Porque eu não sei como é que eu libero Veículos aqui Não sei mesmo Aqui é tipo um Homem de Ferro Meu negro Ah, Mulher-Aranha Deve ser uma corrida voadora Vamos ver Vamos ver Eu vou pesquisar como é que eu libero veículos aqui, galera Porque eu não sei Cadê o Homem de Ferro? Tem um crime acontecendo perto de você Está vendo? Não Vá dar uma lição naqueles caras Não Eu precisava do Homem de Ferro, né? Mas ele pra aparecer aqui não serve, né? O que é esse cátio? Ou... I... Tra... Ou... Vem... Oeste Calma lá Esses são só lugares que eu conheço Certo Vai faltar só mais uma cartola Mas tá... Preciso do Homem de Aranha Que merda, hein? Você virá? Vamos pegar a nossa cria do Spider 2099 O futuro depende de mim Vamos ver qual é que é dessa corrida aqui Impossível futuro de uma outra realidade, pelo menos Impossível futuro de uma outra realidade, pelo menos Isso é bem pior do que aquela vez Tô tentando uma técnica O outro Oxe, mas tá de brincanagem Viu, velho Galera, eu não... Tem vento de fazer isso, viu? É uma televisão Não consigo entender esse controle Como eu conto para o meu Deus Eles são os únicos que falam coisas boas sobre mim O que? O que? Caraca, vamos achar isso aqui? Caraca, vamos achar isso aqui A participação de um trabalho bem feito O mesmo que todos os outros foi mal Nossa, mais três hein Nada melhor que liderar um drone de segurança quente Vamos ver aqui a mulher aranha Vamos lá Tem um raio aqui no quadrado Beleza Bola Não posso ficar segurando O bola lá Tem um raio E a mulher aranha voa, né? Vamos esperar para ver o desfile Um lembrete de que um cidadão de sorte pode ganhar um... Olha essa porra aí Mano, é brincadeira velho Na moral Obrigado hein Bom, então é isso aí rapaziada Dois personagens é liberados com sucesso Eu vou pesquisar como é que eu faço Ah, tem outra cartão ali Eu vou pesquisar como é que eu libero veículos aqui no game Que eu não sei Para a gente poder fazer as corridinhas ali Liberar os personagens Ah, entendi Eu tenho que fazer esses desafios Então beleza rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo não Se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo Beleza? Eu espero por aqui rapaziada Valeu Um beijo e Tchau